Música Olha agora eu estou com o Cadu Rodrigues da Imidia Ele que está participando aqui do São Paulo Wiki Restaurantes Quero te agradecer porque tua presença é importante Num grande movimento de restaurante Afinal de contas São Paulo é a capital da gastronomia Mas Cadu eu queria que você falasse um pouquinho da Imidia Vocês que tem uma estratégia talvez única na América Latina E uma tecnologia nova que você está trazendo aqui do São Paulo Verdade, primeiramente queria agradecer a oportunidade Estar no teu programa E nós temos realmente um trabalho muito bacana Conseguimos aí trabalhar com comunicação digital Em clientes corporativos, grandes empresas nós atendemos hoje Trabalhamos propaganda em salões de beleza, academias, táxis Sem usar papel, tudo muito limpo, sustentável Eu acho que o futuro é isso A gente buscar atingir as pessoas, impactar dentro do mercado publicitário E também das empresas, mas sem gastar recursos naturais Sendo sustentável, né? Cadu, só pra gente poder entender e passar isso pro telespectador E aliás ver se eu entendi também o que você está falando Que é o seguinte Vocês colocam TVs de plasma Em vários locais na cidade de São Paulo Cabeleireiros, enfim Aqueles lugares que são point mesmo de São Paulo Lugares que você tem uma visibilidade E uma grande comunicação Isso que a Imidia faz num dos seus braços de estratégia, não é isso? É isso aí, a gente tem esse braço São os produtos nossos de mídia Que nós temos no Brasil inteiro Então a Imidia, ela entra nesse segmento Ela substitui os murais das empresas físicos Por murais digitais Tudo atualizado via internet Então a gente consegue realmente Atingir a necessidade das empresas de se comunicar melhor Com seus colaboradores, seus clientes, seus parceiros comerciais De uma forma muito interessante Através de telas de plasma Então é muito bacana É um trabalho que nós temos tido realmente um reconhecimento muito grande Hoje nós temos como clientes ativos Natura, Cirela, Hospital Sírio-Libanês Esses são os clientes corporativos As quais você vai lá e coloca especificamente E desenvolve uma programação específica Exatamente, tudo atualizado via internet Eles não imprimem mais papel Hoje é tudo via internet E a economia é brutal Quer dizer, o auxílio que a gente dá Para o meio ambiente é enorme E a economia que a empresa acaba tendo Na ponta do papel Com custos de papel Custos de treinamento Custos de tinta É brutal Bom, Cadu Para os nossos telespectadores Um e-mail, um site Para que as pessoas que têm interesse Nesses projetos Tanto locais de grande visibilidade Como projetos específicos Que vocês desenvolvem para as empresas Ok, meu e-mail é caducunká Arroba ymedia .com.br Meu telefone Vou dar o meu celular 7714-6664 Se vocês quiserem uma novidade Uma nova ferramenta de comunicação Eu estou à disposição